Oi, gente! Enfim, tava doida pra postar esse vídeo pra vocês, gente, desse bolo de cookies. Ficou muito, 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 muito. Muito bom, gente. Muito bom. Bom, sem enrolação, né, vamos começar lá com essa receita, mas antes eu quero falar, né, como é que eu fiz logo, senão eu vou esquecer até o final do vídeo. Bom, essa massa, gente, desse cookies, né, desse bolo de cookies que eu fiz, eu usei a massa de um ovo que eu já mostrei pra vocês no vídeo do Manual dos Padrinhos, tá? É a mesma massa, só que eu adaptei um pouco, né, no lugar do óleo eu coloquei a manteiga, de uma xícara de açúcar, eu usei mascavo e açúcar normal. E pra poder formar, porque eu quis que a massa do bolo ficasse muito parecida com a massa do cookies. E eu consegui, ainda bem. E ela ficou muito boa, gente, muito gostosa. Bom, se, é, o que que aconteceu? Eu fiz o bolo num domingo à noite, para comer na segunda-feira à noite, tá? Vocês podem também fazer isso, fazer o bolo num dia seguinte à noite ou à tarde, e aí terminar ele no dia seguinte, conforme você for comer. Vamos supor, você tem uma festa no sábado à noite, e você vai fazer ele, vai preparar ele na sexta-feira. Então, você prepara ele na sexta-feira. Quando for no sábado à tarde, se a festa começar à noite, quando for no sábado à tarde, você tira ele, né, coloca ele lá do jeito que vocês vão ver. Confeita ele e tal. Só não coloca o cookies, tá, pra enfeitar ele. Porque se você botar o cookies e botar na geladeira, é capaz dele ficar murcho e ele vai perder a crocância. Então, você prepara ele, confeita lá do jeito que você achar melhor. E quando for perto da hora da festa e tal, pra você botar na mesa, ou não necessariamente botar... É, quando for botar na mesa, você pega e já deixa o cookies lá preparado pra quando você... Pra você botar ele por cima e ele não perder a crocância, tá? Outra coisa, o vídeo demorou muito porque na parte do chantininho eu deixei o vídeo rolando pra vocês poderem ver. Porque eu sei que tem muita gente, eu tinha também muitas dúvidas em questão de bater chantininho com o certo, fazer até mesmo chantininho. Então, eu deixei o vídeo rolando em tempo real pra vocês verem exatamente o tempo que ficou batendo na batedeira, o tempo que ficou misturando lá os ingredientes do chantininho e tal. E no final a textura, então o vídeo ficou longo por causa disso, tá? Bom, então é isso. Vamos logo então começar a receita. Bom, vamos começar pela massa massa. A gente vai primeiro bater um ovo inteiro, tá? Meia xícara de açúcar normal E duas colheres de sopa de margarina, tá? Ou manteiga que você preferir. E aí a gente vai bater na batedeira até essa mistura ficar como se ficar totalmente homogênea, tá? Depois a gente vai acrescentar meia xícara de açúcar mascavo a essa mistura e vai bater também mais um pouquinho. Agora a gente vai botar uma xícara de leite nessa mistura e uma xícara mais ou menos de farinha de trigo, tá? Pra poder misturar também nesses líquidos aí. E o resto a gente vai peneirar e misturar na mão. Ó, agora a gente vai peneirar o restante da farinha de trigo. É importante a gente peneirar a farinha de trigo porque deixa o bolo muito mais fofinho, né? Eu acredito, por mais que eu faça uma receita que não peça, eu sempre peneiro... É muito difícil de eu peneirar. Eu sempre peneiro a farinha e o fermento, tá? Antes de misturar no bolo. E aí eu botei uma xícara mais ou menos... Uma xícara não, uma colher de chá mais ou menos de essência de baunilha. Então mistura. E vamos peneirar uma colher de sopa de fermento em pó. Eu meço sempre, gente, pela tampinha mesmo do fermento. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu percebi há pouco dela. Que a medida da tampinha de fermento equivale a uma colher de sopa. Eu não sabia disso, tá? Então agora eu sempre meço por ali mesmo. E aí a gente peneira e mistura aí na nossa massa maravilhosa de ques. Eu tentei aproximar o máximo possível, tá, gente? De uma receita mesmo de ques. E vamos colocar agora as gotas de chocolate. Essas gotas são formeadas. Mas se você não tiver, pode colocar a barra mesmo picada na massa. Não tem problema. E aí você bota no gosto de vocês. Eu botei aí mais ou menos, acho que uma xícara de gotas de chocolate. Poderia até ter colocado um pouquinho mais. Mas eu coloquei uma xícara. E uma pitadinha de sal pra finalizar. A forma que eu usei, gente, foi uma forma de 15 centímetros de diâmetro, tá? E sobrou massa. Tanto que vocês vão ver aí que eu dividi em uma outra forminha. Mas essa massa aí dá o suficiente pra uma forma de 20 centímetros de diâmetro, tá bom? Eu fiz esse tamanho aí mesmo porque eu queria um bolo pequenininho. Que era só pra 6, 10 pessoas no máximo. Aí eu dividi o restante da massa nessa da época com essa porrinha aí que eu tenho, que é bonitinha. Pra não desperdiçar, né? Aí agora a gente vai fazer o recheio. O recheio eu fiz num brigadeiro branco mesmo, simples. Mas se você quiser, você pode fazer um ganache ou pode fazer um chocolate brigadeiro preto mesmo. Vocês que sabem. Eu fiz um brigadeiro branco. Uma lata de, né? Ou uma caixinha de leite condensado. Meia de creme de leite. E uma colherzinha de manteiga. E levei pro microondas durante 6 minutos, tá? Parando no meio pra poder dar uma mexida no nosso brigadeiro. Obrigada, cachorro. Fazer parte do meu vídeo. E aí vamos levar ao microondas. E olha só como é que ele ficou a textura dele no final. Olha como tá borbulhando. Ele tá meio mole, tá, gente? Mas ele vai endurecendo. O meu microondas deu um total de 6 minutos, tá? Ó. O meu roninho tá bem líquido. Mas eu deixei ele descansando pra engrossar daqui, tá? Ali, do lado. Ó, vou deixar ele no cantinho. Aí eu tenho os cookies já, né? Picadinho. Quebrei com a mão mesmo. Eu usei esse aí da Balduco Cookies. Da Rochers. E quebrei com a mão mesmo pra gente poder rechear. Usar no recheio e na cobertura. Bom, aí o bolo já tá assado. Olha só como é que ele ficou a textura, gente. Foi até bom eu ter feito esse umitário pra gente ver como é que ficou a massa por dentro. Olha. Peraí que eu vou focar pra vocês verem melhor. Ele ficou bem parecido com o cookies mesmo, né? Ficou bem maciado. Bom, como vocês podem ver aí, a massa quebrou, né? Mas isso não tem problema. Bom, se acontecer isso, pra vocês verem que dá tudo certo no sinal, gente. Bom, aí eu coloquei esse saco de mercado na forma. Pra poder facilitar na hora que a gente for desenformar o nosso bolo. E aí, gente, o que vai acontecer? A gente vai virar o bolo de cabeça pra baixo, né? Digamos assim. A parte que fica no fundo, ele vai ser a nossa parte de cima, pra desenformar o bolo. E a parte de baixo vai ser a parte de... A parte de cima vai ser a parte de baixo, tá? Não tem necessidade, gente, de você molhar esse bolo. Porque essa massa ficou super úmida, tá? Se você quiser molhar, pode molhar. Mas não precisa, tá bom? Aí eu coloquei mais ou menos duas colheres bem generosas do recheio, na brigadeira. Olha só como ele engrossou, tá vendo? Então não precisa se preocupar. E aí a gente espalha com o recheio pra essa forma aí, que de 15, gente, eu usei uma lata. Se vocês forem usar de 20, eu acredito que duas de leite condensado já tá bom, tá? Vai dar o suficiente. Pra vocês fazerem duas camadas de recheio, né? Igual eu fiz aí. Bom, aí você espalha o biscoito nessa primeira camada de recheio. Vale bastante. E agora a gente vai vir com a outra metade, né? Do nosso outro disco de massa. Aperta bem, né? Pra poder eles encaixarem o recheio com a massa, que tá bem, bem certinho, bem nivelado. E vamos botar o restante do recheio. Vamos arrumar o restante do cookie. Já deu certinho. Pode parar no também, gente. Vai dar uma potência, um diferencial aí nesse recheio. E olha só, tá vendo? Essa parte aí é a parte de cima que assou, entendeu? Que fica por perto do... pra cima, né? E eu viro pra poder ele ficar bem certinho, a base bem retinha, entendeu? Aí a gente bota ele ao contrário. Pra ficar o bolo bem, bem certinho, bem niveladinho. Quando a gente for desenformar. Agora, gente, a gente leva pra geladeira. De um dia pro outro, como eu falei pra vocês, né? Se vocês fizerem esse esquema. Ou se vocês quiserem terminar tudo no mesmo dia, você coloca 5 horas mais ou menos na geladeira. Pra esse recheio firmar e tal. Ou no freezer 30 minutos. Agora a gente vai fazer um chantilinho. Aí eu tenho 200ml de chantilly da Amélia que eu uso, tá? Eu coloquei nesse coisa aí do McDonald's que é de aluninho. Nossa, ficou super geladão esse chantilly aí. Bom, e agora a gente vai bater, vai começar a bater no chantilly, gente. Esse é o segredo do chantilly. Vai começar a bater o chantilly devagar. E aos poucos a gente vai aumentando a velocidade da batedeira, tá? Eu demorei muito tempo pra aprender a fazer chantilly, gente. Nossa, demorei muito. Ó, agora aí eu aumentei. E depois eu vou aumentar mais. Aí tá no 3, eu vou botar no 5. Ó, tá vendo que já está criando uma consistência no líquido. Ó, agora eu vou aumentar. E vamos esperar aí ele ficar com uma consistência levemente cremosa, tá? Pra gente poder adicionar o leite em pó e o leite condensado. Ó, ele tá começando a engrossar. Pra ter uma consistência, ó. Tá começando a ficar cremoso. E aí tem que ter só cuidado, gente, pra não deixar muito molendo, tá? Senão depois a gente não vai conseguir o ponto de bico. Então pra vocês acompanharem aí o tempo do vídeo que a batedeira tá batendo. Pra vocês terem uma noção aí na casa de vocês. Ó, olha só como que tá ficando. Que lindo! Olha só como que ele tá engrossando, tá vendo? Quando ele tiver páginas aí, gente, tá bom. Porque eu... Ó, vou desligar. Olha um pouquinho. Olha só como que ele vai ficar. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Tá bem consistente, tá vendo? E agora a gente vai botar o restante dos ingredientes. Meia lata, né, ou meia caixinha de leite condensado. E seis colheres de leite em pó. Bem generosa, tá? Aí, nessa mistura. Três, quatro, cinco, dez. Aí, bate devagar, gente, senão vai esperar tudo em você. Porque eu acho que eu sou a única pessoa que não usa aquele negócio da batedeira. Ó, bate bem pro leite em pó sair do canto da batedeira. E pode bater na velocidade mais alta. Aí, enquanto bate, o que que acontece, gente? Eu não costumo usar o chantininho com leite condensado, tá? Porque a textura dele fica totalmente diferente. Eu quero fazer um vídeo fazendo as duas receitas pra vocês verem a diferença da textura que fica. Eu gosto de usar o glaçuca, tá? Eu prefiro a consistência dele. Eu acho que ele fica mais durinho, fica mais consistente. Só que eu fui comprar no mercado e tava em falca. Então, eu coloquei o leite condensado mesmo. Se você não quiser, fica com medo de ficar muito doce, enjoado. Você pode também colocar só o leite em pó. Como você também pode colocar só o leite condensado. Já dá uma outra textura no chantilly. E só com leite em pó também já dá um outro gosto, bem mais gostoso, tá? Mas eu prefiro muito mais a consistência dele usando o glaçuca. Esse aí, ele fica como se fosse aquele glacê que o pessoal usava antigamente, sabe? Pra compreender a bolo. Aquele glacê meio feito com gordura, né? Sei lá. Então, esse aí, ele fica mais cremoso. Né? Digamos assim. Ai, se visite essa textura no meu vídeo, amor. Vocês vão ver a textura. Eu vou gravar um vídeo da diferença da textura pra vocês poderem ver. Fica muito diferente, mas fica gostoso do mesmo jeito, tá, gente? A única diferença mesmo é essa textura que eu tô falando pra vocês. Ele fica parecendo um marshmallow, sabe? Com leite condensado. Ó, aí já tá bom. Não esquece de limpar as bordas, tá? Se tiver algum restinho de leite em pó. Não dá mais... Olha só. Olha, tá vendo? Ele parece um marshmallow. Como é que ele fica? Tá vendo? Ó. Fica bom também, tá, gente? É porque eu acho que o outro tá mais durinho. Tanto que se você bater muito o outro e perder o ponto, já era. Você vai ter que colocar um pouco mais de chantilly líquido, normal, sem bater pra ele poder voltar e ficar num ponto que dê pra você confeitar. Às vezes fica tão duro que não sai o vídeo. Bom, aí, agora no dia seguinte, né? A gente vai tirar o bolo da forma. Já tá no dia seguinte, né, amor? Olha só, gente. Como ele fica bem certinho. Bem, sabe? Tá lindo com essa técnica de botar na geladeira e rechear o bolo dentro da forma. Tá maravilhoso. Bom, agora a gente, eu vou passar uma... A gente vai passar, olha só, eu aí mostrei muito o que ficou. Ficou bem certinho as camadas. Bom, agora a gente vai passar uma... Uma generosa camada aí de chantilly. Tá vendo? Ele fica mais cremo, gente. Ah, e sei lá agora. Depende. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas aí a gente vai passar, então, agora aí pro bolo. Tá? Uma camada aí. Se você for bem perfeccionista, ele estiver bem lisinho. Você vai passando e vai lisando eternamente ele. Deixa ele bem rosto comigo. Não deixa ele tão certinho assim. Mas aí você vai passando pra esconder. Eu tenho uma bailarina, gente. Só que tá lá na minha mãe ainda. Muito cara de palminha, né? Bom, agora a gente vai botar um pouco aí no saco de confeitar, né? Pra poder dar acabamento com esse bolo. Esse saco aí, gente, eu comprei no AliExpress. Foi super mega barato. Veio 100 deles e eu paguei, sei lá, 5 dólares na época, sabe? E já tem, sei lá, uns 3 anos que eu comprei isso, tá? Pra vocês terem noção. 3, 2 anos. O bico que eu tô usando é o bico 1M da Wilton, tá? Que faz as famosas rosas. Eu amo esse bico. Pra tudo que eu for confeitar, eu uso ele. Amo muito ele, muito. Bom, e aí você confeita, gente, a rosto de vocês, tá? Não tenha medo de... Ah, não sei fazer, não sei o quê. Tenta, entendeu? É tão facinho, você vai conseguir. O importante foi o que você fez pra presentear uma pessoa, até mesmo pra você. E no final, o resultado fica muito bom. É... Quando é você que faz, sabe? Olha só. Aí você vai fazer o que você quiser. Eu botei umas gotinhas aí de chocolate. Tentei, né? Porque eu fiquei botando uma por uma. Aí botei um pouquinho de gota de chocolate aí em volta. E eu vou finalizar assim. Fazendo uns... Uns morrinhos, uns chatinho. Pra gente poder enfiar o cookie. Não é, amiga? Em cima dele. Ó. Fiz seis. E aí a gente vai botar o cookie pela metade. Pra enfeitar. Ó. Aí cada morrinho desse vai uma metade de cookie. Ai, tem muito. Muito lindo. Muito lindo. O que eu vou botar um pouquinho de biscoito aí? A gente vai botar um pouquinho de biscoito aí. Aí... Último pedaço agora. E... Sobrou um pouquinho de biscoito, aí eu quebrei e fui jogando em cima do bolo, mais curto, né? Vou botar um pouquinho embaixo também, pra enfeitar. E, pra completar, ainda vou jogando no anulado. Ó, bastante anulado, olha só, pô, que lindooo! Ai meu, que anulho! Foi muito lindo! Bom, gente, vou ter que terminar o vídeo daqui, porque ele tá ligado ali no computador carregando, que já tá acabando a bateria do celular. É, bom, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Eu fiquei muito feliz que deu certo, ficou exatamente do jeito que eu queria, sabe? Eu quis chegar, como eu falei pra vocês, ao máximo da receita de cookies, né? Na massa do bolo. E, gente, ficou muito bom. Vou confessar pra vocês que eu fiquei com medo de não dar certo. Mas, graças a Deus, deu certo. Ficou muito bom, todo mundo gostou. Como eu falei, se vocês quiserem o recheio, você pode colocar brigadeiro preto, pode fazer um ganache, pode até mesmo rechear com o próprio chantininho, também vai ficar bom. Vai ficar mais leve, né, o sabor. E ele não ficou tão doce, tá, gente? Não ficou muito doce, ele ficou suave, sabe? Não ficou enjoativo, ficou muito bom. Vocês também podem usar o cookies, que é aquele todo de chocolate, né? Até que é integral também, que eu acho que também é da Balduco, se eu não me engano. Vai ficar gostoso do mesmo jeito, você vai impressionar todo mundo que for comer ele. Se você quiser, pode fazer pro Natal, tá? É uma ótima opção pra vocês fazerem pro Natal ele. Vai super combinar. E, aquilo que eu falei, não precisa molhar, a massa ficou super úmida, sabe? Ficou muito úmida mesmo. Com a manteiga, a massa fica uma outra textura, né? Fica outra... Fica bem mais úmido ali. Então, não tem necessidade. E é isso, gente, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sino pra quando eu postar as novas receitas você receber de primeira mão e vim logo aqui ver, entendeu? Me dá um joinha aí se você gostou desse vídeo, me dá um like, me dá uma curtida. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te ajudar, vou te responder com o maior prazer. Se tiver sugestão também de receita, pode escrever aqui embaixo que eu boto ali lá na minha listinha de gravações, tá bom? É isso. Curte a nossa página lá no Facebook e me segue lá no Instagram. Se você fizer, posta lá no Instagram com a hashtag do canal, Canal Manda Araújo, pra eu poder ver, gente. Por favor, tá? Espero que você faça. Beijo, até a próxima. Tchau!